Agora vamos falar de um outro tema, saímos do frango, vamos para a fruticultura. O Fundecitrus divulgou a segunda estimativa da safra de laranja no cinturão citrícola de São Paulo e do Triângulo e Sudeste de Minas Gerais. A nova projeção prevê 307 milhões de caixas, 2 milhões a menos que a estimativa inicial informada em maio. O coordenador de pesquisa estimativa de safra do Fundecitrus, Vinícius Trombim, explica os principais fatores dessa diminuição. Esse novo número contempla a reestimativa da safra das variedades das laranjas precoces que foram colhidas a mais do que eu esperava. Isso porque essas laranjas das variedades precoces foram beneficiadas pelas chuvas, foram bastante abundantes e volumosas no início do ano. São cerca de 2 milhões de caixas a mais dessas variedades. Por outro lado, as variedades pera e as tardias estão sendo colhidas com tamanhos menores do que o esperado. Isso porque as chuvas ficaram abaixo da média histórica no período de maio a novembro. Ao contrário das previsões climáticas para esse período, que apontavam chuvas acima da média histórica devido ao fenômeno climático, é o ninho. As laranjas também estão sendo colhidas nessa safra numa rapidez maior do que o normal. Cerca de 82% da produção já foi colhida em meados do mês de novembro, enquanto o normal para esse período era de 60% da produção. Com essa colheita mais rápida, as laranjas têm menos tempo para se desenvolver, então elas crescem menos e também elas caem menos. Então, isso reduziu a taxa de queda. Então, essa diminuição da safra só não é maior porque a taxa de queda de frutos também está se mostrando menor do que o projetado em maio deste ano. Obrigado. Obrigado.